A aurora da liberdade, da força e da cura de um povo, Deu as mãos e firmou-me a hermandade, que nas ruas unida canto em marcha, Com paragem, sorrindo, despreza, na defesa da nossa herança, Portugal, Portugal, nada nos vai cairar, Deu as mãos e firmou-me a hermandade, que nas ruas unida canto em marcha, Deu as mãos e firmou-me a hermandade, que nas ruas unida canto em marcha, A aurora da liberdade, que nas ruas unida canto em marcha, Deu as mãos e firmou-me a hermandade, que nas ruas unida canto em marcha, Deu as mãos e firmou-me a hermandade, que nas ruas unida canto em marcha,